Economia com Juliana Rosa. Juliana, com uma boa notícia, crescimento no setor de serviço. O que isso quer dizer? Muda alguma coisa na interpretação do ano? Era um dado inesperado, esperado? O que você pode falar para a gente, Juliana? É um dado bastante positivo da nossa economia, Eneg. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Estou com o meu microfone aberto, porque não faço como a Eneg. Eu achei que eu estava com um problema. Eu achei que eu estava com um problema sem dúvida. Eu falei, deve ser meu, eu devo ter fechado com alguma coisa. Mas a gente realmente, em meio a tanta dificuldade econômica que a gente tem falado, inflação principalmente, o número divulgado hoje pelo IBGE mostra que o setor de serviços teve um crescimento forte no mês de março, bem acima do previsto. Foi uma alta, o dobro do que estava sendo previsto pelos economistas, estou pegando aqui o dado certinho, alta de 1,7% em março em relação ao fevereiro. E a previsão era um crescimento de 0,8%, ou seja, foi um desempenho bem melhor, o dobro do que estava sendo previsto. Alcançou agora o maior patamar, desde maio de 2015, já conseguiu superar o nível de fevereiro de 2020. Agora, claro que é uma média do segmento de serviços, que é um segmento muito amplo. E é o que mais pesa na nossa economia, o que mais gera emprego, mas tem alguns serviços que estão indo muito bem, outros que estão ainda se recuperando e com patamares de vendas ainda muito abaixo de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Então, setores ligados à tecnologia, as empresas tiveram que ir durante a pandemia para a internet, para vendas online. Esse setor de informação e tecnologia teve um crescimento muito forte. Agora, setores voltados para as famílias, viagens, restaurantes, ainda estão crescendo, mas se você compara com o que eles vendiam, a receita antes da pandemia, ainda não conseguiram voltar àquele patamar. Agora, com esse número de serviços, a Ineg, a gente já fechou os três principais setores da economia no primeiro trimestre com números positivos. A gente falou essa semana de vendas do comércio, que também vieram acima do previsto. A indústria também teve aumento de produção, portanto, o PIB previsto do primeiro trimestre é acima de 1% agora, com esse dado de serviços também acima do previsto divulgado hoje. O que isso significa? É que a gente começou um ano melhor. A situação da pandemia ajudou, as pessoas voltaram a circular, a fazer trabalho presencial, a ir comer fora na hora do almoço, a viajar, quem pode, obviamente, né? Então, isso fez o mercado de trabalho reagir, você tem uma redução da taxa de desemprego, embora a gente tenha um salário que é muito baixo, você tem muita gente na informalidade, ou fazendo ainda um subemprego, que é aquele trabalho que você trabalha poucas horas na semana, mas você tem, o ENAEG, uma previsão de crescimento agora para o ano, e por conta desse início de ano positivo, você acaba tendo uma revisão para cima. O segundo trimestre também está vindo com números melhores do que o previsto, vendas de cartões de crédito, a gente tem aqui dados que a gente vai acompanhando da economia, mostrando que no segundo trimestre ainda a economia deve crescer num ritmo menor, mais na casa de 0,7%, e por conta dessa inflação alta que a gente tem falado tanto, que acaba limitando o poder de compra, alta de juros, então a gente vai desacelerando o crescimento, o segundo semestre deve ficar mais estável a economia, mas esse começo de ano foi de notícia boa, que é um alento, embora não seja ainda o suficiente, principalmente nesse momento de inflação alta, as pessoas terem renda entrando, trabalho, alguma oportunidade aparecendo já é um alento numa situação de inflação muito alta. A gente sabe que trimestre é conversa de contador, ninguém fala assim, daqui a um trimestre eu vou viajar, ninguém usa a palavra trimestre, mas na composição da economia, primeiro trimestre é fundamental. Então, cada trimestre ele representa um quarto do efeito na economia, então quando você diz, primeiro trimestre cresceu tanto, um quarto desse valor vai compor o crescimento do PIB anual, e em função disso, os analistas mudaram a sua previsão para 2022, ainda que não tanto as previsões para 2023, mas as previsões para 2022, que estavam bem mais conservadoras, mudaram, né Juliana, mudaram muito, como é que é essa mudança? Mudaram muito, as previsões chegavam à recessão esse ano, queda do PIB, o Itaú, por exemplo, previa queda do PIB brasileiro de 0,5%, agora prevê um aumento da economia de 1,5%, na diferença de dois pontos percentuais. A maior parte dos analistas estava prevendo o desempenho da economia brasileira entre 0 e 0,5, então as previsões agora caminhando para essa casa de 1 a 1,5% é uma mudança significativa. O agronegócio está ajudando muito a economia também, é o lado, entre aspas, positivo dessa disparada de preços internacionais, porque as empresas que vendem commodities, alimentos, minério de ferro, o próprio petróleo, acaba gerando muita riqueza para o país, entra mais dinheiro, paga-se mais impostos, então você tem o setor agrícola também, o setor ligado a commodities, ajudando a economia brasileira nesse começo de ano. Agora, o Eneg, o que é possível fazer nesse momento para amenizar a alta de inflação e sustentar um crescimento, enfim, um pouco mais razoável aí nos próximos meses? Não adianta trocar o ministro de Energia, né? O que eu apurei, eu estava apurando agora, agora há pouco com analistas, é que tem ali uma preocupação de o que o governo vai conseguir fazer para assegurar preços. Está tendo reunião hoje com o secretário de Fazenda para tentar convencer os governadores a, finalmente, abaixarem um pouco o ICMS, né? Porque o governo federal baixou, imposto, piscou fim, mas o que pesa mesmo no combustível é o ICMS. Então, talvez saia alguma coisa por aí. Outra coisa que é o que me preocupou mais é que um dos caminhos de discussão é usar um parecer que ainda não foi concluído do Conselho de Administração Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para mostrar que a Petrobras está sendo acusada de poder de monopólio. E, com isso, teria que, de alguma maneira, devolver ali para preços um pouco dessa investigação de poder de monopólio. O que a gente sabe, eu neguei, é que daqui até as eleições, enfim, teria que aumentar ainda a gasolina, porque petróleo e dólar estão em tendência de alta e devem continuar. Mas, em ano eleitoral, há uma movimentação grande de segurar aumentos de preços. Então, que movimentação que o governo faria para tentar amenizar aí mais aumentos de combustíveis, porque isso tira voto, né, Aenon? Economia Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente aqui na Band News FM amanhã. Hoje à noite, te vejo no Jornal da Band, não? Se você me chamar, eu vou. Eu? Eu chamo sempre. Só que, às vezes, você não comparece. É só se a Lana chamar, se a Joana chamar, se a Paloma chamar. É inacreditável, Fabio. É uma discriminação. É uma parelhinha total. Outro dia... Não, essa eu vou contar, eu vou denunciar aqui nos microfones. E gostaria de 999-592-100, uma solidariedade, uma mensagem de solidariedade. A Juliana, essa que aparece aí toda sorridente, terminou a participação dela no Jornal da Band, e ela foi saindo, e ela resolveu fazer uma fotografia para registrar aquele dia, né? Aliás, ar do dia, porque ela começa a trabalhar, sei lá, às 4 da manhã, e termina às 3 da manhã do dia seguinte. Mas aí ela vai fazer a fotografia, eu olho depois, olha que legal, ela fez uma foto, deixa eu ver. Tá ela, a Lana, e ela me cortou da foto, feito aquelas fotos do regime soviético, tiravam as pessoas das fotos. Eu não tô... Aí eu falei, não, isso é um recado, então eu tô aqui compartilhando, 999-592-100, queria um gesto de solidariedade. Eu fui cortado, Fabio. Tá bom, o amor continua, mas é unilateral, pelo visto. É fake news, mas tudo bem. É fake news? É, amanhã eu conto, Fábio. É verdade. Tá bom. Até nos próximos capítulos. Valeu. Beijão, Juliana. Um beijo. Valeu, Ju.